Vamos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar, telefone 3386-1400. E também, amigo ouvinte, você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, 984-86-7633. E também através das nossas redes sociais, Facebook. O Caio já está ali a posta, fazendo a live, fazendo a transmissão do nosso programa ao vivo. Fabrício ali na técnica e a nossa querida Sheilinha lá no telefone, para receber a sua participação e a sua interação aqui conosco. O nosso tema de hoje, ele se refere ao aborto. Por que ele deve ser evitado? Quais as políticas que podem ser utilizadas para a prevenção do aborto e para auxiliar aquelas mães, aquelas mulheres, que façam a opção por dar continuidade à gestação e à sua gravidez? Alguns motivos são colocados pelas pessoas, algumas razões, para que o aborto seja aprovado, ou seja, flexibilizado, descriminalizado, enfim, para que essa regra passe a valer entre nós. Um dos motivos é que a mulher tem o direito e a liberdade de expor do próprio corpo. Uma outra possibilidade é, em caso de estupro, mas esse, a lei, infelizmente, já prevê essa possibilidade. Ou então, quando a mãe está com a vida em risco, e aí você pode optar, se aquela gestação coloca a vida da mãe em risco, você pode fazer a opção pelo aborto. Outra possibilidade também, que acabou sendo flexibilizada pelo judiciário, é através do aborto eugênico. Quando aquele feto, a criança, de alguma maneira, é identificada alguma doença, que seja considerada que aquela criança, que a ciência, de alguma maneira, afirme que aquela criança não vai ter um tempo de vida considerável, a mulher também pode, os pais podem optar pelo aborto, mas isso com uma autorização judicial. E aí nós perguntamos, e colocamos para você, amigo ouvinte, qual o primeiro direito que a pessoa, que o ser, tem? O direito que ele tem? A vida? Será que esse direito, ele está acima de qualquer outro direito que a pessoa possa utilizar para se favorecer do aborto? E agora nós vamos fazer até uma leitura de uma pesquisa que foi feita aqui no Datafolha, que diz que 41% dos brasileiros são contra qualquer tipo de aborto. É uma pesquisa que foi publicada no G1 no dia 11 de janeiro, agora de 2019. E ele diz que 34% concordam que as regras para o aborto deveriam continuar como estão, para 46% mulheres estupradas que engravidam devem receber ajuda financeira para ter o filho, e continua, a pesquisa da Datafolha divulgada pelo jornal nesta quinta-feira aponta que 41% dos brasileiros são contrários a qualquer tipo de aborto e que a prática deveria ser totalmente proibida. E a reportagem afirma, atualmente, o aborto é permitido em apenas três casos no Brasil, quando a gravidez é resultado de estupro, quando há risco de vida para a mulher, se o feto for anencefalo. Lembrando que essa última opção, na verdade, ele não é permitido em lei, mas em si, com uma autorização judicial. Tem que ter provas de que realmente aquele feto tem essa característica para você, através de uma autorização judicial, conseguir essa possibilidade. O levantamento foi realizado pelo Datafolha entre os dias 18 e 19 de dezembro, e ouviu 2.077 pessoas com 16 anos ou mais em 130 cidades de todas as regiões do país. O nível de confiança é de 95%, e os números, 41%, são totalmente contrários a qualquer tipo de aborto, 34% devem continuar como estão, 16% pode ser permitidos em outras situações, 6% ser permitido em qualquer situação, 2% não sabem, e 1% deram outras respostas. Então, a gente já vê que a própria população brasileira, na sua maioria, ela é contrária contra esse tipo de flexibilização. E essa é uma matéria que, de forma recorrente, vem à tona no nosso judiciário, no nosso legislativo, para que possa entrar em votação e discussão. Nós vamos passar aqui agora a palavra para os nossos debatedores, começando até pela Nádia do Couto, Vale, e a Inádia. É interessante aqui também, né, Nádia, que a pesquisa abordou que, para 46% das pessoas, é possível que aquela pessoa, em caso de estupro, que opte por continuar a gestação, que ela receba uma ajuda financeira. É uma coisa que, assim, não está realmente em nenhum projeto, não há uma campanha, não há uma ajuda, não há um financiamento, não há uma expectativa da pessoa receber esse auxílio, essa ajuda. E, diante desse contexto, nós passamos aí a palavra para os nossos debatedores, para a gente já começar o nosso debate. Sou eu. Você. Tá bom. De preferência. Pois é, essa questão é muito interessante, você levantar a questão de dar um subsídio, uma ajuda material para a mulher não abortar, o que vai reforçar, embora seja uma novidade, é uma novidade, de certa forma, bem-vinda, porque vai ao encontro daquilo que é obrigação do Estado, que eu nem sou da sua área, você que é, mas é obrigação do Estado zelar pela vida, pelo bem-estar, da vida do brasileirinho, no nosso caso, mas, enfim, do cidadão, esteja ele na fase da vida em que estiver. Então, isso, de uma certa forma, é bem-vinda à alternativa, à opção, à estratégia, porque vai ao encontro para reforçar o dever do Estado. Nós sabemos que o dever do Estado, aqui já ficou dito de uma forma indireta, mas, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista do evangelho, do espiritismo, e isso é o direito natural, está também na sua área, não é isso? Sim. É o primeiro de todos os direitos. É o primeiro de todos os direitos. É o direito inalienável à vida. Portanto, essa é uma questão que é uma questão pétrea, também vocês gostam de usar esse termo, uma questão pétrea. Que não se discute. Não se discute, pois é. Então, essa é uma questão que não se deve discutir. Não obstante, os detratores de plantão, aquelas pessoas que vivem se alimentando de polêmicas ou, então, que não buscam fundamentos para a sustentação de seus pontos de vista, essas pessoas continuam invectivando contra isso que é uma questão pétrea. Muito bem, por que que essas pessoas que defendem que o corpo é um direito da mulher, é efetivo isso? E nós, como espíritas, sabemos que cada um de nós, homens ou mulheres, somos responsáveis pelo corpo, pela manutenção do corpo, pelo uso ético e moral do corpo. Mas acontece que as pesquisas, e aí as pessoas que vão avançando nesse caminho que peca pela origem, porque há um desvio do ponto de vista lógico na origem do raciocínio, elas não buscam o fundamento científico. Porque a mulher é dona do seu corpo, é responsável por ele, mas não é mais dona daquilo que é uma nova vida e ela é apenas o... não vou dizer apenas não, viu, ouvintes e seguidoras? Isso é principalmente, porque é a única possibilidade. Enfim, mas é o receptáculo para que aquela vida progrida. Porque o DNA do feto é diferente do DNA da mãe, consequentemente também do pai, mas é diferente. Portanto, ali está uma entidade, não só espiritual, para nós, mas há uma entidade jurídica e há uma entidade social, cidadã, que está sendo violentada nos seus direitos mais cristalinos, mais óbvios, mais altos, por alguém que tem um certo diletantismo, um capricho de ficar assim, teimando nessas teclas. Então, essas questões que estão aqui postas, aliás, nessa matéria eu senti falta de um dado comparativo. Quer dizer, a pesquisa anterior tinha que relações com isso? Quantos eram a favor, quantos eram contra? Não tem um comparativo. Não tem, mas eu não sei, não conheço em dados, mas sei que na pesquisa anterior, porque eu usei isso, a pesquisa anterior também dava como majoritária a posição dos brasileiros contrária ao abortamento. Mas isso que nós vemos aí nas pesquisas, tantos por cento para isso, tantos por cento para lá e tal, especialista nos tantos por cento aqui da estatística e dos modelos estocásticos, é o Dirceu? É, ele é modelo dos estatísticos, ele que sabe disso. É ele que vai resolver essa questão. Bom, eu espero, não é? Bom, mas enfim, não sou especialista também nisso, você viu que eu estou falando de direito, você que é especialista, estou falando dos modelos, ele que é o especialista, que vale que eu já vou botando a responsabilidade para cima de vocês, pois é. Mas enfim, isso que está, agora é a minha, isso que está colocado aqui, nesses percentuais, isso a gente chama de moral estatística. Ela muda, é um retrato e, portanto, os retratos são daquele momento que fica ali cristalizado, encantado naquele tempo e que pode ser alterado. Isso aqui vai se alterando, felizmente está se alterando, até onde eu lembro, de uma forma positiva. É um número ascendente de brasileiros que são contrários ao abortamento. Do ponto de vista, agora para fechar, do ponto de vista do que nós falamos sobre o direito inalienável à vida, nós temos a ética normativa, porque moral é sobre o comportamento e a ética é sobre os princípios. Então, do ponto de vista desse princípio basilar, que é do evangelho, que é da doutrina espírita, que é de todas as religiões, nós chamamos isso de ética normativa. E no contexto, no corpo doutrinário do espiritismo, é a ética normativa do evangelho de Jesus. Muito bem. Moisés. Exatamente isso que eu estava pensando, querido Luiz. Gostou? Leva para você. Porque eu fiquei pensando assim, o que é a nossa opinião antes de recebermos a educação do espírito à luz da doutrina? E qual será a nossa opinião após esse novo horizonte? Por isso que a opinião muda, porque a nossa opinião é assim. Ela é representativa, baseada nas nossas experiências, nos nossos interesses, até onde alcança o nosso entendimento. Na medida em que a educação do espírito vai sendo promovida, então nós nos deparamos com novas realidades. Por exemplo, o perispírito, o estudo do perispírito, que é uma abordagem científica, mas que recai sob a ótica da moral e da saúde integral. Allan Kardec vem propor esse corpo semimaterial, esse envoltório do espírito, que está ligado entre o espírito e o corpo quando ele está encarnado, e que ele é o organizador biológico então do corpo. Quando ocorre uma cirurgia espiritual, os espíritos atuam no perispírito. Então o perispírito é que vai gerar a saúde para o corpo. Então o perispírito é a matriz. Então quando surge uma encarnação de um espírito que tem o perispírito alterado na sua estrutura natural por conta do mau uso do seu livre-arbítrio. Assim nós somos os responsáveis pelas nossas caminhadas e consequências do que realizamos. Então o espírito vem para reabilitar-se, para encontrar no choque anímico do corpo material, não na comunicação espiritual, mas na encarnação, para promover o reestabelecimento da sua saúde dessa matriz. Então qual o sentido de um espírito nascer anencefalo? Muito grande. É muito relevante para a pessoa que trouxe para si mesmo a sua miséria estrutural psicofísica e agora tem a oportunidade pela reencarnação, ainda que dure algumas horas, ainda que essa encarnação dure poucos dias, ou alguns meses na gestação, o espírito está se reabilitando. Então o sentimento, a sensibilidade daquele que se propõe ao amor, a se colocar no lugar do outro, mesmo que tudo isso pareça algo hediondo, sofrível, incomum, mas lá no fundo da consciência, a mãe, o pai sabe, que está recebendo aquele espírito que talvez eles mesmos anteriormente tenham ajudado a causar aquela conjectura. Então recebe. Então enquanto as leis humanas vão caminhando, tentando estabelecer através da opinião pública, da vontade de cada um, o que deve ou não deve ser feito, amigo ouvinte, vamos perguntar primeiro a nossa própria consciência, nosso coração, se essa escolha faz parte somente dos nossos interesses imediatistas, ou se nós estamos receptivos para a organização educacional pela libertação perante a imortalidade do espírito. Então é outra visão completamente diferente. Então enquanto o materialista recebe a pergunta do que ele acha que deve ser feito, como a lei pode ser conjecturada, ele está se baseando na visão estreitamente material. se perguntar para o estudante da doutrina espírita, mesmo que ele sofra, mesmo que seja contrária à sua vontade, ele sabe o que é melhor. Então a opinião dele vai ser muito menor do que a vontade do pai, que é soberana e estabelece um caminho de reestabelecimento para a sua saúde. Então eu estava pensando nessa questão filosófica da opinião em função da educação do espírito. Quanto mais nós nos educarmos espiritualmente, menos essas questões vão nos atingir de forma relevante para as atitudes impensadas e realizando essa condição que é a interrupção da vida, que é um grande direito. Você veja, a sua fala nos remete ao Platão, porque você fala da opinião para o Platão, em grego é doxa. Não adianta você ficar agarrado à sua opinião, à doxa. Você tem que buscar isso, é todo o cerne do pensamento grego clássico, você tem que buscar a verdade, que é epistêmica, que é o conhecimento. Então você faz aí um contraponto do conhecimento que nos faculta a doutrina espírita, como episteme, para termos gregos, em um contraponto à doxa. Nós vivemos, inclusive, você muito bem pontua, quando as pessoas propõem soluções e diretrizes jurídicas com base em toxa, é o que eu acho. Mas o que eu acho não tem nada a ver, primeiro, com relação, agora, a episteme, ao conhecimento da ciência, que nós já lembramos aqui. E depois, do ponto de vista espiritual, que é o conhecimento da verdade, com maiúscula, que é episteme. Desculpe. E tem a ver até com a sua fala também, quando você diz da questão do momento, dos costumes, o que a gente pensa aqui agora. Da moral estatística. Mas isso é a verdade? Isso é o conhecimento? Exatamente. Não é. Por enquanto, é doxa. E nós vivemos fazendo isso, mas na trilha evolutiva, nós vivemos determinados momentos, do ponto de vista da história da humanidade, a área do direito, a área da justiça, tem feito avanços de acordo com o avanço moral que faça a comunidade planetária. Então, às vezes, aquele é o momento da verdade para a humanidade na Terra, mas vai evoluindo e vai descerrando novos horizontes. Dirceu Machado. Sim. Eu queria dar uma observação sobre o que a Nádia falou, um pouquinho do nosso Moisés, e depois me situar no que a Nádia já falou sobre a minha qualificação estatística. Então, são três temas que eu vou... Vamos passar rapidamente. Primeiro, com relação à observação de Nádia, está perfeito. Perfeito. Não há o que acrescentar ali. E principalmente que a ciência, quando a ciência mostra que há um corpo estranho ali que a mulher carrega, o momento da fecundação fica completamente caracterizado que ali tem um corpo sendo carregado pela mãe. Então, não há como, mediante a lei, ter espaço para se matar aquele... Me faz lembrar o caso de uma mulher que tinha uma criança muito pequena, estava grávida de novo, procurou o médico e o médico... Essa história é conhecida, né? O médico falou assim, bom, ela não tem dinheiro, ela não tem dinheiro para ter um outro filho, é mais fácil a senhora. Então, a senhora escolhe qual a senhora quer, que eu mate, se é a criança ou se é a criança já... O nascido ou o que está para nascer. E a ciência mostra que realmente é a fecundação e ali tem um corpo de vida. Em relação ao Moisés também, rapidamente, que meu tempo corre, eu gostaria de levantar uma pergunta que talvez muitos levantem e que tem resposta, naturalmente, mas talvez os nossos ouvintes possam elucidar e os outros debatedores. Quando se fala naquele planejado ou não planejado, voluntário ou não voluntário, eu falo na mulher que foi estuprada. Aquilo estava planejado? No plano espiritual estava previsto que aquela mulher seria estuprada? Ou seja, se estava planejado, aquele espírito que iria reencarnar estava planejado para ser encarnado naquela maneira? Ou aquilo foi involuntário e momentâneo? Esse é um problema que eu tenho certeza que os estudiosos sabem dar essa resposta. E se no caso já estava planejado, também, mais uma vez, não cabe interromper a vida dele. Se não estava planejado, eu falo do plano de vista espiritual, é um assunto a se estudar, então, mas de qualquer forma, a ciência defende e a lei defende que não haja o aborto. com relação às estatísticas, eu quero dizer o seguinte, por conhecer o suficiente da estatística e dos processos tocados, eu quero dizer que eu duvido de toda e qualquer pesquisa feita a campo, porque a pesquisa feita a campo depende do local que você vai pesquisar, ainda que sejam duzentas e poucas cidades, a escolha das cidades, qual é o núcleo, o grupo que vai ser escolhido para fazer a pesquisa. Aqui ele falou a idade dos pesquisadores desde os dezesseis anos. Não, do universo de pesquisa. De pesquisa. Não, não dos pesquisadores. Não, desculpe. Não, a idade não dos pesquisadores, é dos pesquisados. É dos pesquisados. A partir dos dezesseis anos, pesquisar a partir dos dezesseis anos, quantos estavam entre dezesseis e dezoito, quantos de dezoito a vinte, quantos de vinte a vinte e dois, e assim sucessivamente. Porque aí você não tem o corte. Exatamente. À medida que a idade aumenta, a visão fica diferente pela educação, pelo conhecimento da ciência, etc. Nada disso é relatado. Então, eu sou, por conhecer a estatística, eu sou completamente desconfiado de qualquer resultado de pesquisa estatística. Então, eu falo assim, eu penso, eu acho que o número daqueles que não aceitam o aborto, venham o aborto de uma maneira... Negativa? É, que não aceitam que se faça o aborto. O número é muito maior do que o que está aqui. É muito maior. Por vários motivos. Pela falta de educação, pela falta de... E pela suprimência. Ou justamente por isso mesmo, eles, ainda mais pela parte espiritual, têm esse sentimento, esse conhecimento que vem do outro lado para cá, mesmo sem ter a instrução. E também por causa dos princípios do rigor científico, por causa da subjetividade, quando você escolhe algumas cidades, quando você escolhe determinados segmentos sociais, você está com um grau de subjetivismo aí. Exato. Muito bem, amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Debate na Rio. Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro 24 horas com você Divaldo Franco no Rio Vem aí o Seminário Beneficente com Divaldo Franco organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo e será realizado no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13 horas, no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema, Mediunidade e Redenção Humana. O nosso maior tribuno, que estará completando 92 anos, explicará as diferenças entre médios espíritas, médios não espíritas, paranormais, entre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br, Facebook, MAP, o underline oficial, nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas. E-mail, contato, arroba, map.org.br, informações, 3392-5600 ou 3392-5700, repetindo, 3392-5600 ou 3392-5700. Você se esforçou para se preparar para o Enem. Agora, você não pode perder a chance de usar a sua nota e decidir o seu futuro. As inscrições para o FIES para você conquistar um financiamento para o seu curso em uma universidade particular vão de 7 a 14 de fevereiro. Fique atento aos prazos. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br Abraços dentro de mão Olá, meus amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Carlinhos Conceição e tenho uma novidade para vocês. A partir de fevereiro, eu apresento o Música Espírita está no ar, um novo programa da sua emissora da Fraternidade. Você vai me ouvir aqui em 1400 AM todas as quintas-feiras, às dez e meia da manhã. Venha aproveitar o dia comigo com muita música. Estou te esperando, hein? Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade 13 horas e 29 minutos Debate da Rio Apresentação André Afonso Monteiro Amigos ouvintes, programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Você pode ligar e participar Telefone 3386-6400 Pode participar também conosco, interagir, mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua colocação através do nosso WhatsApp 984-86-7633 A gente só não consegue ouvir mensagens de áudio só as mensagens realmente escritas E também, amigo ouvinte, você pode interagir conosco através do nosso Facebook da live que está sendo transmitida ao vivo Você pode compartilhar, comentar e interagir conosco E aqui, nós já temos algumas participações aqui no Facebook Beto Orlando Beto Orlando, ele está tanto no Facebook como também no WhatsApp A gente está adorando aqui o tema O debate está muito bom e excelente Então um abraço para você também Beto Orlando, lá de Rio Bonito A Sandra Sampaio Ela manda aqui felicitações para o Dirceu, para mim, para o Moisés e para a Nádia Para você também, Sandra Cristiane Veiga O Adilson Toledo, também aqui A Selma Renata A Cirlei Santos, também participando aqui conosco Rita Pimenta A Lua A Regina Melo Aqui a Cláudia Avelino também Aumentando a abordagem que nós estamos fazendo sobre esse tema A Suzana Jardim aqui pelo nosso Facebook Glorinha Trindade A Carmen Lúcia E a Solange A Solange Pessoa, Nádia Ela faz uma pergunta Por favor, explique de novo No caso do estupro Está na programação reencarnatória? E a gente até debatia aqui sobre isso O que a gente pode entender De acordo A nossa resposta é sempre baseada Em relação aos atributos Da divindade que nós temos É inconcebível Que alguém reencarne Tenha uma programação reencarnatória Para fazer um mal Para alguém É lógico que ela reencarna Tentando conter Vencer a má tendência que ela tem Para determinada ação Mas às vezes ela não consegue Vencer aquela tentação E aí faz a prática Seja do crime Do homicídio Do roubo Do próprio estupro Que está sendo colocado aqui Da sexolatria, né? Que é esse problema Ela não consegue vencer Aquela má tendência E cai naquela Naquela tentação E disso tem uma consequência A consequência Ela sempre Vai ser boa Sempre vai ser positiva Porque a lei É assim Apesar de que no nosso Na nossa visão materialista Materialista Quando a gente Diz Na visão humana A gente não vai conseguir Enxergar O que vai sair de positivo Nesse Qual o reflexo positivo Disso Porque a lei de Deus Ela é uma lei De bondade E inteligência E se permitiu Que isso acontecesse É porque Estava ali Nos seus desígnios Essa permissão Então Teoricamente Do nosso ponto de vista Não há Baseado nesse conhecimento Da doutrina Ninguém reencarna Para estuprar alguém Como ninguém reencarna Para matar Ou para roubar Mas sim Para domar Essa má tendência Quer falar alguma coisa Nádia Eu acho que você Já falou perfeitamente Só para arrematar Porque o tema É o aborto É que Com ou sem Programação Sim O aborto Não Não é ferramenta Não deve prosperar Não Não deve abortar É só lembrar também O livro Missionários da Luz O instrutor Alexandre Ele responde Essa pergunta Para André Luiz Sim Quando ele explica Que existe um planejamento Divino Para cada um de nós Filhos de Deus Mas que Existem Interesses E possibilidades De abordagem De planejamento Específicos Para aqueles Que adquiriram mérito Pelos próprios esforços Então recebe uma atenção Do mundo superior Especial Mas não é uma questão De separatividade É uma questão De injustiça Na verdade É uma questão De receptividade Daquele que a conquistou Então no processo É o caso De Sergismundo Os pais de Sergismundo Então ela está lá Aumentou Alexandre A equipe espiritual Fazer o reencontro Do espírito Que era adversário Do pai Que seria o seu pai Próximo Na próxima encarnação E ele Nos sonhos Aproximavam ambos Então eles estavam Planejando aquele reencontro Para que voltasse A família Aprendendo o perdão E o amor Ao próximo Enquanto está a caminho E também No livro Os mensageiros Também de André Luiz Nós temos O caso de Oswaldo Que é um médium Que faliu Na sua encarnação Com propósito Dentro da mediunidade Receberia os Benfeitores espirituais Que chegariam A sua porta Para serem Seus filhos Órfãos E eles Envereda pela bebida Pela sexolatria E afirma Se aproximar De uma mulher Mais pelos dotes físicos Do que pelo sentimento E existia Uma obsessão Junto a essa Encarnada Que era um espírito Que estava Com o perispírito Alterado Na sua forma Ominal Então É uma Apresentação monstruosa Que atrai Para ele Na hora Da relação Deles E esse espírito Reencarna E aí O mentor Explica Olha A lei da reencarnação Ela existe Naturalmente Nós não precisamos Fazer nada É como você Botar semente Na terra E jogar água Que vai nascer a planta Não precisa planejar As leis estão prontas Basta que existam Condições Afinidades Libratórias Condições favoráveis Afinidade Entre os Participantes Que a lei de Deus Vai ser executada Naturalmente Então No caso Dessa questão Do estupro Se existiu Um espírito Que já está ali Na programação Para reencarnar Se houver O incêndio Ele vai aproveitar E vai reencarnar Mas não que isso Teria sido Planejado Materialmente Existiu Um planejamento Divino Na proposta Do retorno Do espírito Para reencarnar O meio Pelo qual Isso aconteceu Que foi de uma forma Edionda Inesperada Mas não tem um planejamento Para a pessoa ser estuprada Porque vai alguém reencarnar Isso é diferente Até para a gente Arrematar essa questão Ninguém reencarna Para estuprar Ninguém reencarna Para ser estuprado E nem o espírito Também ali Passa para Reencarna Para ser abortado É lógico Que há uma necessidade De uma prova De uma experiência De se passar Por uma experiência E se isso vai acontecer Por esses meios Aí é questão É privativo de Deus De Deus Porque está lá No livro dos espíritos A aplicação da lei de Italião É privativa de Deus Só Deus pode fazer a criatura Passar aquilo que ela obrigou o outro A sofrer A passar Só isso É uma consequência da necessidade Espiritual de cada um Que já é uma questão diferenciada Do chamado aborto espontâneo Muito bem Porque o aborto espontâneo Muitas vezes Ele decorre De incompatibilidade vibratória Do espírito reencarnante Com o campo magnético fluídico Da futura mãe E eventualmente Também há a espontaneidade do aborto Em função de alguma indisposição De natureza fisiológica Por parte do organismo Da futura mãe Sim Aqui pelo Ah, desculpe Se você toma um remédio Para abortar Isso não é espontâneo, né? Aqui até a Carmen Lúcia Ela até está comentando aqui No Facebook Ela diz A minha filha sofreu um aborto espontâneo Sem nem ao menos saber Que estava grávida Tanto que nem precisou fazer Curetagem E mesmo assim choramos muito E doía demais em meu peito Logo depois Depois veio a Valentina Um espírito muito feliz Que está entre nós E completou três aninhos Uma alegria e muito amor Não sabemos que aquele aborto Não sabemos que aquele aborto É a nossa Valentina de hoje Na verdade ela deixa Beijos para a Valentina Ela mandou coraçãozinho aqui Claro Nós mandamos também coração para a Valentina Pois é Acontece que muitos desses casos De abortamento espontâneo Decorrem de espíritos suicidas Sim Ou que foram eutanasiados Ou que foram eutanasiados Ou eles próprios se propuseram a eutanásia E se conduziram conscientemente para isso E porque faltava aquele tempinho Então é aquele tempinho Que Jesus disse que Até o último sentido Pois é Então é aquele tempinho Que vai se cumprir ali Pela lei de Deus Naquele momento Do abortamento espontâneo E depois pode ser até que seja Quem sabe é mesmo o espírito Valentininha Beijo para ela Nós acompanhamos um caso uma vez Em uma casa Que ela fazia esse atendimento Para evitar justamente Evitar o aborto Dar todo esse suporte E foi um caso bem interessante Que era o... Enfim Eu vou resumir Chegarmos finalmente Mas aconteceu justamente isso Ocorreram os abortos espontâneos E logo em seguida Que o espírito Ele recuava Ele tinha medo de continuar E ele mesmo Provocava aquele abortamento espontâneo Até que conseguiu Enfim Reencarnar E é o plano espiritual Disse que era o mesmo Espírito que estava tentando Quer dizer Estava tentando evadir-se Da lei de Deus Da lei de Deus Mas ninguém consegue É uma lei inexorável É inexorável Aqui pelo Facebook Pelo Facebook não Pelo nosso telefone A Dalva de Padre Miguel Ela diz o seguinte Queridos debatedores Eu sou absolutamente Contra o aborto Para mim A vida tem um valor absoluto Seja um animal Uma planta Ou um humano Somos todos iguais Perante a inteligência suprema Que criou e cria A tudo e a todos Em meu pensamento A vida de um animal Não é menos importante Que a vida de um ser humano Pois fomos criados Da mesma centelha divina Somos uno Desculpem se contrariam Alguns pensamentos Beijos vegetarianos Eu vou passar aqui Para o nosso Moisés comentar A fala da Dalva De Padre Miguel Foi pelo telefone Cheilinha Que passou aqui Para nós Ela está lembrando Leonardo da Vinci Quando disse Que um dia O homem vai dar Tanta importância Ao animal Quanto ao homem Então nós somos Realmente todos Criaturas divinas E esse princípio inteligente Que é a elaboração Da individualidade Passando por todos os reinos Vai formar mais tarde A individualidade do espírito Então nós temos que Aprender a amar A todos os seres Indistintamente E não matarás Também é lei de Deus Sim Não matarás Então se nós pensamos Em destruir a vida Por simples egoísmo Por simples interesse particular Por vaidade Por qualquer questão Que venhamos a discutir Seja ela As necessidades materiais Seja os desafios da vida Sejam as dificuldades Das relações No final A responsabilidade Dessa escolha Vai pesar Porque estaremos Infringindo uma lei de Deus Que existe Dentro de cada um de nós Então o aprendizado Do amor Como Francisco de Assis fez Aprendeu a amar a todos Sua vibração Magnética Do seu pensamento Tinha a linguagem Não articulada E entrava em contato Com todas as energias Da natureza Comunicando-se Com todos Indistintamente Que eram atraídos Para ele Pelo seu amor Pelo seu respeito A vida É exemplo Para todos nós Que nós temos que aprender A seguir Muito bem Aqui pelo telefone Ainda Dirceu É até um tema Um pouco fora Uma pergunta Um pouco fora Do nosso tema Mas para a gente Não deixar O nosso ouvinte Sem uma resposta Vamos ver Se a gente pode ajudá-lo É o Marcos da Piedade Ele diz o seguinte O espírita que perdoa 24 horas Ele pode trabalhar Na área da justiça O que você acha A esse respeito Então vamos dizer Que ele seria um juiz Alguma coisa assim Então se ele perdoa Ele poderia Seria incompatível Com O trabalho dele Na área da justiça Olha Essa resposta Realmente Você é uma pergunta Muito boa Muito boa Se ele perdoa Na função Que você disse Como um juiz Se ele perdoa Um culpado Ele está Se colocando Na posição divina Ele A palavra talvez Perdoa perante a lei Ou perante o seu coração Porque se ele for um juiz Ele até pode perdoar Pelo coração Ah não vejo Ele talvez tenha Feito essa maldade Por tais e tais circunstâncias Agora se ele é um representante De uma lei E ele sabe Que o outro é culpado Ele não pode perdoar Perdoar é uma coisa Deixar de aplicar a lei É outra Eu não sei em que sentido Ele fez a pergunta Mas deve ter sido Mais ou menos Nesse sentido Mas a resposta É nesse sentido Perdoar a gente pode Perdoar sempre Mas deixar de aplicar a lei Se a gente lembrar Pedro de Camargo Quando ensina Que a justiça divina É acompanha de misericórdia E a misericórdia É acompanha de justiça Que as duas andam Lado a lado Nós vamos entender Que alguém Na sua profissão Possa estar exercendo A justiça Aplicando a misericórdia Mas sempre Dando oportunidade E correção Porque a justiça Sempre corrige Mas a misericórdia Nesse caso É praticada Digamos assim Pela consideração De atenuantes Sim Não é que dizer Ah, ele pode ter feito isso Por causa desta ou tal Circunstância São atenuantes Que o juiz Ao sentenciá-lo Vai considerar Para fazer A dosimetria da pena Que já ocorre Exatamente Exatamente Agora O Emmanuel Naquele livro Maravilhoso Consolador Ele diz Que em planetas De expiação E provas Nós precisamos Para os seres Extremamente rebeldes Perante a lei De Leis Muito rígidas E se há necessidade De leis Muito rígidas Tem que haver Alguém Que com justiça Pesando Atenuantes Agravantes Dê uma sentença Que seja justa Porque do contrário Se ele ficar Só perdoando Todos os culpados Primeiro ele se torna Conivente Sim E em primeiro lugar Também Ele está praticando A injustiça Com o que foi vítima O que foi vitimado Só por curiosidade Já que falamos No termo Misericórdia O termo Misericórdia O significado dele É uma adaga É uma faca Que lá na Idade Média Se usava Para dar O golpe de misericórdia E o golpe de misericórdia É justamente Matar o adversário Que estava ferido Então ele dá Aquele golpe fatal Para que ele não sofresse Para não sofrer muito Apenas por curiosidade Sim Com certeza Pois é Mas do ponto de vista De Não tenha dúvida O que nós chamamos De acréscimo de misericórdia No discurso Espírita Vai em torno Daquilo que Jesus Disse Se alguém Mandou você Caminhar uma légua Você vai duas Se tiveram isso Você tal Não resista Era uma lei Em que Qualquer romano Chegando assim Passando Ele olhava Um judeu O judeu tinha que carregar A bagagem dele Isso era lei Então O que Jesus disse Se alguém te pedir Você faz mais Vai fazendo mais Esse é o outro sentido Sim O próprio Quando a gente Remete a Jesus A gente vê que ele A Trajetória de Jesus Foi Caminhando Trafegando Tendo contato Com pessoas De todos As matizes Gêneros Evolução Moral E você vê Que ele Em determinado Momento Ele mesmo fala Não vai ter com aquele Grupo ali Ele faz um determinado Comentário Não vai ter com os gentis Não estavam preparados Para ir lá E ele fala Isso é até na questão Mesmo Quando as pessoas O procuravam Ele não perdia tempo Com quem não era Para perder Ele perdoa Deu perdão Para a mulher adulta Mas ele sabia Que no íntimo Ela estava preparada Para receber aquele perdão Exatamente Como Maria de Magdala Também E assim por diante Ele não generalizou A questão do perdão Ele deu ali Aquela orientação Porque ele sentia No íntimo Que a pessoa Estava preparada Para o perdão E na prática Aqui da lei Infelizmente Ou felizmente Melhor dizendo A gente tem que aplicar O que a lei O que a lei manda E quando você falava Dessa questão Também das leis Que o Emmanuel diz O próprio A lei mosaica Ele traz as leis divinas Mas ele traz também Aquelas leis civis Penais Porque era uma população Muito endurecida ainda Precisava Só a lei divina Não resolveu o problema Eles tiveram que ter Mais uma Mais uma questão Civil Só ia fazer uma observação Mas você deve ter Muitas coisas aí A perguntar Não, só tem mais uma Perguntinha Sobre aquela passagem Do se alguém Te obrigar a andar Uma milha Vá com ele duas Exatamente Ela fez um comentário Na gente Que é um comentário Muito bonito E eu me lembro Quando eu ouço Essa passagem Eu me lembro do seguinte Tem um significado Maior ainda Não apenas o de desculpar Aquele que obrigou Ele a caminhar Mas veja só O complemento da frase Vá com ele duas Ou seja Além de haver A reconciliação O perdão Houve a reconciliação Caminhou com ele duas Foram juntos os dois E não Ele caminhou obrigado Mas foram juntos Como companheiros Que somos todos nós Nessa vida Sejam adversários Ou não Somos companheiros Nessa grande viagem Que é a vida Aqui na terra Moisés O Luiz da Ilha Aqui pelo telefone Ele até baseado Nessa pesquisa Em tudo que nós falamos Aqui Ele pergunta Enfim A civilização É um bem Ou um mal As leis de Deus Estão acima Dessa concepção humana De bem e mal Porque o que nós julgamos Ser um mal O que julgamos Ser um mal Pode estar sendo A retificação Para um grande bem E porque nem tudo Que é bom É do bem Então é preciso Utilizar os recursos Educativos Em proveito próprio Eles existem As leis de Deus Foram inscritas Nas nossas consciências E quanto melhor Nós usarmos o livre-arbítrio Melhor vamos conviver Nós não dependemos Do exterior Para conquistar Um reino Que está dentro de nós Jesus ensinou O reino dos céus Está dentro de cada um de nós Então como consequência Dessa conquista É que o exterior Vai ser moldado Em função Desses novos valores Então a gente tem que crescer De dentro para fora Realizar o processo educativo Primeiro em nós mesmos Antes de exigir O que está fora de nós Muito bem Aqui é a Heloísa Nogueira Da Tijuca O programa de hoje Está com um nível excelente Profundas reflexões Para todos Inclusive para a mesa Parabéns para a Dalva De Padre Miguel Pelo que ela citou O Leonardo da Vinci Dizia que a humanidade Só terá dignidade Quando proteger E amar os animais Como os seus irmãos O Emmanuel também Em um dos seus livros Salvo engano Pensamento e Vida Ele vai dizer Que Deus ele ama Lá do vermezinho Ao arcanjo Da mesma maneira Não diferencia Nádia Nós estamos chegando Ao final No nosso programa E eu gostaria Que você fizesse As suas considerações finais A sua despedida Sobre o nosso tema de hoje Não, a questão É que nós devemos Estar muito atentos A não nos deixarmos Influenciar Por esses números Que vêm E pelos discursos Que são feitos Porque devemos saber Identificar as motivações Aquilo que está por trás De determinadas linhas De determinadas linhas argumentativas Sobretudo Quando nós já temos Informações outras Que sinalizam Outras direções Direções superiores De respeito à vida Há discursos hoje Porque algumas pessoas São muito bem falantes São muito bem falantes Têm o chamado dom da palavra E elas podem articular Muito bem Determinadas Determinadas informações Fazendo com que aquilo Dê a aparência De verdade Mas o raciocínio Está viciado Na fonte Porque desrespeita O princípio fundamental Que é o direito Inalienável De toda criatura E aqui podemos falar De todo espírito A viver Uma encarnação A viver uma vida E nós muitas vezes Se estivermos Invigilantes Lembrando Que o Cristo Nos advertiu A respeito Da necessidade De sermos vigilantes Para não Engrossarmos Essas linhas argumentativas Que são Como agora está na moda dizer Fake Sim, porque elas Estão viciadas na fonte Portanto Tudo que for corolado A partir dali É fake Então é para nós Estarmos muito atentos E sobretudo Termos Nós que somos Espíritas Mas todas As pessoas Que tenham uma religião Todas as religiões Nos recomendam A todos Respeitarmos A vida Como direito Inalienável Então devemos Nos acautelar Sobre A respeito Dessas Informações Dessas pílulas Que as vezes Vão sendo assim Liberadas Aos pouquinhos Para depois Haver um arremate Com alguns discursos Encantadores Até Mas É a encantação Da serpente Aquela mentira Que é repetida Muitas vezes Se torna a verdade Pelo menos Quatro vezes Estatisticamente Moisés É querido ouvinte Vamos fazer ao outro O que gostaríamos Que nos fizesse Não é só ser contra O aborto Mas também Participar Ativamente Na nossa responsabilidade Como pais Como homem Como mulher Dentro da sociedade Para criar um mundo melhor Dirceu Por dois pontos de vista Ponto de vista espiritual E o material Ponto de vista espiritual Levando em conta O espírito A nossa doutrina Explica muito bem Por que não O aborto Do ponto de vista material Somos obrigados A olhar Pelo ponto científico A ciência Mostra Que é Uma nova vida Que a mulher Carrega E portanto Qualquer aborto Significa Acabar Com uma vida Aí É do ponto de vista Legal E aí No próprio livro Dos espíritos Os benfeitores Respondem a Kardec Que o maior direito De todos É a vida E ninguém Tem a possibilidade De impedir O direito A vida De atentar Contra a vida Seja de quem for Em qualquer momento Inclusive Na hora da gestação E qualificam Como crime Usam a palavra Crime Isso Amigos ouvintes Nós chegamos ao final Do nosso programa Desejando a todos Muita paz Em seus corações Fiquem conosco Logo em seguida O programa Quintas do Evangelho Até a próxima semana Se Deus quiser Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro E aí E aí E aí E aí